E aí, gente profunda, sabia que se comunicar com o seu mentor espiritual é uma coisa muito mais normal do que a maioria das pessoas pensa? Pois é, eu tô aqui pra falar sobre três sinais de que você tá se comunicando com o seu mentor espiritual e talvez você nem imagine que seja isso. Então fica comigo que eu já vou revelar esses três sinais. Normalmente as pessoas acham que falar com o mentor espiritual é uma coisa que só pode ser feita no centro espírita ou em algum templo de meditação, algum local sagrado da terra que precisa ir até os Himalaias pra fazer isso ou que precisa ser uma pessoa muito especial. A questão é que todos nós temos um mentor, um orientador espiritual. É como se fosse um professor, assim que orienta o TCC na faculdade, é como se fosse um conselheiro, alguém mais velho, um irmão mais velho e muitas pessoas até chamam de anjo da guarda. Mas a questão é que essa pessoa não é muito diferente de você em vibração. Ela é apenas um pouco mais evoluída, esse ser que acompanha a gente. Ele é um pouco mais evoluído, ele já está alguns passos na frente no caminho da evolução. É como quando você vai fazer uma trilha num local desconhecido que você contrata um guia. Ele já conhece melhor aquele caminho. Ele sabe por onde te guiar. Ele sabe os perigos que podem acontecer ali naquela trilha, naquela jornada. E por isso você contrata ele. Já o mentor espiritual, ele também conhece o caminho, ele também conhece a jornada, ele já passou por uma vida na terra. Ele sabe que não é fácil, ele sabe que é difícil e ele está aqui pra te ajudar. Como se fosse um running partner, né? Aquela pessoa que corre junto com o corredor pra dar apoio, né? Pra apoiar a pessoa na corrida, na jornada que ela precisa fazer. Então, todos nós temos. E se você não está se comunicando com o seu mentor espiritual, talvez seja por preconceito, porque achar que isso é um absurdo, ou achar que isso não existe, ou porque você é cético, ou porque você ainda não percebeu. Está muito contaminado com as coisas do dia a dia, com as coisas da vida, com os afazeres, com tudo que acontece com você e o nível de contaminação é tão grande que você não consegue parar, respirar e pensar na sua vida espiritual. A maioria das pessoas está concentrada na vida material, correndo atrás de dinheiro pra pagar conta, né? Pra dar conta de educar os filhos, pra dar conta de cuidados afazeres, do lado profissional e de tudo que precisa ser feito de tarefas no dia. E a maioria dessas pessoas não reserve uns minutinhos pra limpar a sua energia, pra se cuidar, pra fazer uma meditação, pra olhar pra si. Então, é nesses momentos que o nosso mentor espiritual consegue falar com a gente, consegue se comunicar. Se você não para um minuto nunca, não tem como você entrar em sintonia com ele. Entende? Então, talvez você busque tanto, falar com o mentor, receber a orientação do mentor, esperar que o mentor traga algum conselho, mas você não dá vazão pra isso, você não dá chance. Então, depende muito mais de você e do seu livre-arbítrio do que dele. Ele está à disposição, ele está sempre ali, mas se você não abrir a porta, ele não pode entrar. Então, vamos aos três sinais de que você está se comunicando com o seu mentor e nem sabia. O primeiro sinal, às vezes você está aconselhando alguém, falando alguma coisa pra alguém, e nem você sabia que você sabia aquela informação. Entende? Então, é uma informação assim, puxa, mas como é que eu sei disso? Onde é que eu aprendi isso? Mas como que eu sei desse assunto? E você mesmo fica se perguntando como que você sabe sobre aquilo, se você nunca leu, nunca estudou, em lugar nenhum. Então, muitas vezes é o seu mentor falando através de você, te dando informação privilegiada, né, pra que você se saia bem num determinado assunto que você nem sabia que você sabia. Então, quando você tem a sensação, eu não sabia que eu sabia, provavelmente é seu mentor aconselhando você. Outro sinal de que o seu mentor está se comunicando com você, é quando você escuta uma voz dentro da cabeça te dando conselho. É uma voz, assim, que parece que você está ouvindo, vai por ali, dobra a esquina à esquerda, segue em frente, para o carro, né, não escuta essa pessoa, ou então essa pessoa não é do bem. Essa voz dentro da sua cabeça, que chamam de voz da consciência, muitas vezes é o seu mentor espiritual se comunicando com você. Então, queria que você deixasse aqui nos comentários, se alguma vez você percebeu algum desses sinais, certo? Então, aquela sensação de que eu sabia, eu nem sabia que eu já sabia de tal assunto, e também aquela voz audível dentro da cabeça, que parece que você está escutando alguém te dando uma orientação. E antes de dar a nossa terceira dica, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, e também para comentar o que você está achando dos nossos vídeos, se você gosta dos assuntos, se essas situações já aconteceram com você, tá bom? Então, se inscreve aqui no canal e comenta muito aqui, porque a gente quer te conhecer, a gente quer saber o que está se passando com você, que está aí do outro lado da tela. E o terceiro sinal, então, é quando você está com a criatividade muito aguçada. Quando você está com muita ideia na cabeça, recebendo inspiração a todo momento, e você se sente muito criativo, e parece que você encontra solução para tudo, é o seu mentor se comunicando com você. Então, mentor, anjo da guarda, ou seja lá o nome que você quiser dar para o seu, você não precisa dele só nos momentos de perigo, ele não está perto de você só para te salvar, ou só para te trazer livramento de situações de perigo, não. Ele está junto para ajudar, ele está junto para desenvolver uma relação saudável, para te orientar sobre os próximos passos, e principalmente para te dar bons conselhos. E se você tiver uma boa relação com o seu mentor espiritual, você pode se divertir muito com isso. Então, sempre que você precisar do seu mentor espiritual, faz uma oração, relaxa a mente, faz uma meditação, que ele vai se conectar com você. Te deixo aqui meu grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.